Então meninas, queria mostrar pra vocês esse porta condimento novo Olha, vem aqui pra você despejar, né? E terminando de usar você fecha Olha que legal E é em plástico E bem baratinho Novidades lá no site Olá pessoal, mais um lançamento da nossa linha parada da panela E hoje eu venho apresentar pra vocês a pipoqueira tamanho família A nossa pipoqueira, ela vai ter 24 cm de diâmetro E ela é bem alta Com a capacidade de até 6 litros Então ela é bem grande, ó Pra vocês terem ideia aqui no fogão, né? Então ela é de alumínio, com pintura eletrostática Cabo e alça em baquelite Ela vem com essa tampa Com a manivela Pra você estar mexendo E, ó, ela não pega no fundo, não faz aquele barulho chato E é bem grande Então nessa pipoqueira Por ela ser grande, você vai conseguir fazer pipoca Tanto bastante, quanto pouquinho E, ó, ela é boa E, ó, ela é boa manipula